Fala meus amigos! Hoje vou ensinar como recarregar o calibre 5.56. Então vamos precisar aqui nessa primeira etapa dessa solução aqui que eu mandei fazer 8% lanolina e 92% álcool isopropílico. Essa primeira etapa consiste em retirar essa espoleta velha e calibrar o estojo. Eu vou utilizar aqui uma Dillon 650. Muita gente fala que não dá pra recarregar numa máquina progressiva. Então vou mostrar aqui pra vocês que é capaz. E na verdade é a melhor máquina que tem pra recarregar esse tipo de munição. Então, primeira etapa, eu já lavei os estojos. Já estão todos limpos. Uma lavada bem simples só pra tirar a sujeira. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui é retirar aqui o favorímetro. Porque senão vai derramar pólvora, né? Então não quero agora. Agora, nessa primeira etapa, eu vou só desespoletar. Então aqui eu vou tirar o favorímetro. Deixar ele de lado aqui. Vou usar ele só depois, no outro dia. Porque hoje é o dia só de calibrar e tirar a espoleta. Então vamos lá. Muita gente pergunta como que faz pra lubrificar. Aqui tá uma ideia. Tem um saco aqui. Pode ser qualquer saco plástico. De preferência transparente. Então vou borrifar aqui à vontade. Por fora. Pegar os estojos. Aqui todos os estojos já estão limpos. Vou pegar os estojos. Vou jogar aqui dentro. Não muito. Só pra se você tem que deixar. E vou misturando. É assim que eu lubrifico o estojo. Geralmente a gente faz dessa forma pra 9 milímetros, 0.40, que são os que incham muito. Eu também faço dessa forma. Beleza. Pra melhorar, eu venho cá e bato mais ainda. Sem dó. Não tem dó. Por quê? Como eu vou lavar os estojos de novo, não tem problema entrar um pouquinho lá dentro. Um pouco de óleo. É até melhor porque desliza melhor ali. Porque primeiro estágio desse die que eu tenho aqui. Primeiro ele calibra a parte de fora e depois ele calibra também a parte de dentro. Então até é bom entrar um pouco de óleo aqui dentro. Então vamos mexer e ver se está bem lubrificado. Ele está bem molhado mesmo. Como o estojo é comprido e fino, essa parte da lubrificação é a mais importante. Então peguei alguns estojos aqui. Não sei se dá pra ver aí. Está bem lubrificado mesmo. E vou colocar aqui na máquina. Eu estou colocando aqui direto porque eu não tenho o disco que é o Small Riff. Então vamos lá. Primeiro estágio é esse aqui. Só vou usar o primeiro die. Que é o die de desespuletar e o de calibrar. Vamos lá. Esse é o primeiro estágio. Os estojos saem de lá e eu ainda posso testar aqui no gouge. Está um pouquinho, às vezes está um pouquinho inchado. Vai entrar com um pouco de dificuldade, mas ele entra. Ele tem que entrar. Porque ele ainda está comprido. Então tem outra etapa que nós vamos mostrar amanhã ou depois. Que eu vou ter que cortar ele um pouquinho. Vou ter que trimar. Trimar e desbastar. Então vamos fazendo. Então está vendo? Tirei o polvorinho que eu posso fazer isso aqui quantas vezes for necessário. Não tem espuleta ali também. E vou fazendo, tirando todos os esforços. Depois de tirar as espuletas, ele vai estar todo lambrecado de óleo. E sem falar também que ele está um pouco mais escuro, um pouco mais sujo. Então saindo daqui, eu vou desespuletar todos aqueles lá. E vou colocar no tamboreador mais uma vez. Vou deixar uma hora limpando para que ele fique brilhando. Então ontem a gente, ontem desespuletamos. Então está cheio de óleo aqui. Está vendo que ele fica um pouco escuro também? Fica um pouco fosco. Então precisa lavar novamente. Então vou colocar aqui mais ou menos, no máximo 60% do tamboreador. Não posso encher muito. Senão não dá o espaço para os estojos baterem entre eles, né? Vou colocar aqui água. É uns dois dedos de água. Eu utilizo esse limpador de metais, que compra em loja de Euribes. Vou colocar aqui um tanto considerado. Umas duas colheres de sopa. E também tem o pó B5. Vou colocar aqui o abrilhantador de metais. Também mais ou menos a mesma quantidade lá de duas colheres de sopa. Eu não coloco lentilhas, nem mídias nenhuma de inox, porque tem perigo de entrar dentro ali do estojo. Então eu acho melhor não colocar. Depois de uma hora batendo. Vamos ver o resultado. Pera aí, pessoal. Pera aí, pessoal. Então assim, ficou desse jeito. Eu ainda vou enxaguar aqui, vou secar, vocês vão ver. Ficou desse jeito por causa do tempo que eu deixei, né? Deixei uma hora. Então, o segredo está no tempo que você deixa tamboreando. Então, finalizamos aqui a limpeza. Aqui tem os estojos limpos. E seco. Deixei secar o dia todo. Então agora, o passo importante. Trimar. Eu fui no torneiro e pedi pra ele fazer essa ferramenta aqui, ó. Porque eu tinha pedido aquela régua. Não tem uma régua que mede ali o tamanho, né? Eu tinha pedido, só que ela foi barrada na alfândega. Então, fui no torneiro, peguei a medida certa de um estojo de 556 correto. E fiz aqui, mandei ele frezar. Pra quê? Pra gente medir o comprimento do estojo. Aqui, ó. Tá vendo que não tá entrando? O que acontece? O estojo, quando efetua o disparo, a tendência dele é ficar mais comprido. Então, ele se alonga, né? Então, todos os estojos têm que fazer isso aqui, que é o processo de trimmer. Eu comprei essa ferramenta aqui. Através de um grupo, que é uma ferramenta brasileira. Um rapaz aqui no Brasil que faz. Que se trata de uma fresa. Tem uma fresa ali dentro. E tem um limite ali, ó. Nesse parafuso aqui, eu vou regular a altura da fresa. Pra cortar o limite certo. Aqui o estojo, ele já tá regulado já. A fresa já tá regulada pro comprimento certo do estojo. Então, eu vou colocar ele aqui, ó. Tá vendo? Trimando. Não vai trimar. Certo? Tá vendo que aqui agora ele fez uma... É, ficou reto, né? E tá cheio de rebarba. Então, eu comprei essa ferramenta aqui da Leiman. Que ela vem com uma série de peças, né? Que tá aqui de dentro. E do outro lado, ela vem com essa ponta aqui, ó. Coloquei aqui nessa outra parafusadeira. Essa outra ponta, ela vai tirar a rebarba do lado de fora. Então, eu tirei aqui do lado de fora. E essa aqui eu tiro de dentro. Tenho tempo. Tá vendo o jeito que ficou? Vou colocar aqui na régua. Passou direitinho. Vou fazer aqui com mais um pra vocês verem. Trimei. Agora eu vou tirar as rebarbas. Bem rapidinho mesmo. Rebarba agora de dentro. E meço aqui agora para ver se entrou. Prontinho. Algumas pessoas perguntam e falam que precisa fazer o recosimento deles. O que é o recosimento? É pegar com maçarico e esquentar essa ponta aqui, né? Conheço algumas pessoas que fazem recarga de 5.56 e outros calibres. E algumas pessoas falam que para fazer o recosimento é apenas depois do terceiro ou quarto disparo. Tem uns estojos meus ali, desses aí de 5.56, que eu estou fazendo o teste deles. Já se passaram quatro recargas e até hoje eu não fiz o recosimento ainda para ver se eles iam estourar. Até agora nenhum deles rachou. Então eu já fiz várias recargas sem fazer esse recosimento e não racharam, né? Então esses aqui já é a segunda recarga deles, por isso que eu também não vou fazer o recosimento por agora. Vou fazer lá pela terceira ou quarta recarga, mas primeiro eu estou recarregando aqueles lá para ver quantas recargas ele vai aguentar sem fazer o recosimento, né? Então agora a próxima etapa é fazer a recarga. Vamos lá. Então está aqui os estojos trimados. Já está na medida correta. Então vamos começar a fazer a recarga deles aqui. Importante que nesse primeiro die aqui, que é o die de desespuletar, ele vai calibrar a boca do estojo, tanto por dentro quanto por fora. Lembrando que a gente já fez essa calibração ali antes, né? Mas só para mostrar para vocês aqui o que é importante nisso. Para recarregar fuzil, é bem diferente de pistola. Por quê? Munição de pistola, nesse segundo die, que é o die de colocar pólvora, o segundo die na munição de pistola tem o papel de expandir a boca. Coisa que não acontece aqui, os estojos de fuzil, porque os dies daqui não precisam abrir a boca. O que vai abrir a boca é o próprio projétil. Olha aqui o projétil 3556. O que vai abrir a boca desse estojo é o próprio projétil. Esse primeiro die aqui, aí a gente volta lá para o primeiro die. O primeiro die que vai calibrar tanto por fora quanto por dentro, ele vai alongar, ele vai arredondar aqui pouca coisa que o estojo. Se você colocar o projétil aqui, ele não entra. Ele vai entrar através do quê? Do último die que vai assentar. Então, na recarga de munição de fuzil, nesse caso aqui, a gente também não tem o factor crimp. Só tem dois die. O die de desespuletar, que vai calibrar. E o die de assentar o projétil. E o die de assentar o projétil é o mesmo die que já faz o crimp também. Tá certo? Vai fazer o crimp, vai fazer tudo aqui que é nesse die aqui. Então, olha aqui onde é que ele tá. Então, o primeiro die, tira o espuleta. O segundo die, coloca pólvora. Só serve para colocar pólvora. Se eu não tivesse um pólvorento dadilo, poderia colocar no copinho, né? Que todo mundo faz. E o terceiro die, que é esse die aqui, a gente vai fazer só a colocação do projétil e já crimpa ele de vez. Tá certo? Olha o interessante aqui desse die aqui da Hamilton. Ele tem esse prolongador aqui, né? Tem outros projetos que não são da CBC, que não é cônico aqui embaixo. Ele é reto. Então, eu tenho que segurar até aqui em cima para ele ir. Aí ele, para conduzir ele até o final ali. Então, tem esse prolongador. E assim, a gente vai fazendo a recarga. Então, a recarga do fuzil é bem simples. Vou colocando aqui. Eu utilizo a pólvora 102 da CBC. E a espuleta é a 7,5 da CBC também. Tô colocando 23 grãs. 23,2. Essa é a variação que eu tô colocando. Eu tô fazendo o teste com 23. Até 23,7 que eu coloquei. E eu vou fazendo a variação aqui. No T4, ciclou tranquilo. Com 27 grãs. Desculpa. Com 23 grãs, ciclou tranquilo. Eu fiz um teste. Até com 22,7 grãs. Ciclou muito bem no T4. Então, 22,7 grãs de pólvora 102. No meu T4, ciclou bem. Na verdade, em todos os T4s. Nos quatro T4s que a gente testou. Todos ciclou bem. Então, tá aí. Fazendo a recarga. 5,5,6. Não tem bicho de sete cabeças. Olha como fica bonita aqui a munição. Bem simples mesmo de fazer. Dá um pouquinho de trabalho. Mas a munição fica excelente. Então, está aí. Para mais dicas, procure nosso canal. Aqui embaixo tem um local para você se inscrever. E ative as notificações. Sempre a gente vai colocar informações sobre recarga de munição. E também review sobre armas.